Então vamos pessoal, agora é a grande travessia aqui para poder buscar o recurso natural, que é o barro. Lá na frente é a nossa querida cachoeira que está bem virada. Está rasinho, Joselaine. Não tem problema nenhum nenhum. Ih, minha filha, a Esté foi de lugar pior. Não vem. Não estou aqui, moça. E eu nada. Ih, minha filha, eu não vou. Ô moça, aqui, ó. Mãe, eu vou voltar para a gente. Eu não posso voltar sozinha aqui, não? Não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali ainda é mais rasinho. É? Então. Não, hoje você vai ficar famosa no meu canal. Hoje, a Joselaine vai entrar na água do rio. Eita, glória. Eita, glória. Glória, glória, glória. Eita, aleluia. Glória, glória, glória. Glória, terra. A glória. Glória. Entra, entra. Não, vai sair no YouTube. Vídeo exclusivo da Joselaine entrando aqui no rio, cara. Esse aqui eu não vou perder. Pessoal, segue o exemplo dela, tá? Dá lógica, não dá ação. Gente. Ô, Joselaine, eu vou trazer o jovem isso aqui, ó. Muito bom. Isso, isso que é mãe. Isso que é mãe, ó. Isso que é mãe, ó. Parabéns, Tunica. Ó, isso que é amiga, hein. E isso aqui que é uma câmera. Muito bom. Gente, olha que área maravilhosa. Essas mulheres são muito corajosas, ó. Estão de parabéns. Então, pessoal, essa é uma das áreas melhores que tem no rio. Pra muita gente é lá. Lá embaixo tem alguém que eu queria gravar o rio. Por que eu sou a suíça? Mas olhando bem aqui, só tem que tomar cuidado. A graça do final que costuma ser... Não sei nem por que nem eu nunca... Outra tem a becinha aqui, ó. Pra gente lá. A becinha, ela tem coragem. Vai. A juventude vai vir aqui. Não, mamãe, eu gostamos de você, mãe. É mais bonito. Não, mãe, eu te amo, mãe. Não, eu quero que você vá, mãe. Por favor, mãe. Não, você tá forte, não? Não. Não? Não, não. Ah! Pra que vá? Muito raso. A becinha gostou demais pra tomar um banho. Vamos ver a segunda fase. Vamos ver a segunda fase. Ela tá comigo, filha? Eu sei nadar. Joga aí no primeiro bolsão. Vamos ver se dessa vez ela vem. Não tá furadão, mãe. Tá, não. Ô, moça, pode ficar tranquila aqui, é ótimo. Vem. Vem, filha, entra. Vai, entra. Vem, filha. Entra. Ai, caramba. Entra. Moça, o vento sol tá aí. Ah, não acredito. Gente, olha onde que a água tá batendo. Ela tá com medo. Não é pia, você vê onde ela vai em lugar pior, lá. Eu já tenho aquele tronco lá que me chama. Eu não acredito que ela vai ficar ali só. Então, gente, não sei quem que vai dar isso. Vou finalizar meu vídeo aqui, pensando aqui. Ó, gente, tá rasinho. Rasinho, rasinho. Aí, ó. A nossa guia turística. É, gente, corajosa aqui é só nós mesmo. Fala, não me diga. Fala, não me diga. Dá pra ver o fundo? Você sabia que é mais perigoso do que na água? Vai que vem bandido aí. É, gente, tá falando, né? Ainda vai ser que mata muita gente, né? É. É um milagre. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Faz o satanás correr e o milagre acontecer. Ah, eu vou trazer os meninos é pra cá. Um jovem. Nossa, você quer ver a Lu fez um churrascão. Foi lá mais na frente, ó. Então, pessoal, mais à frente ali, ó. É a famosa cachoeira. Não dá pra ver ela ainda. Mas tá lá na frente. Infelizmente, Joyce Loi não quis vir. Tirando foto. Pois é, né? Vai ficar aí. Vou até tirar foto. É. Ai, que linda. Eu aprendi. Esté fundo pra mim, é alegria. Ah, não. É. É, ali tem um pulgamento agora. Olha a minha filha. O pessoal está chegando na área que é o bão. É? Não, sim. Danícia saber que dá pra gente ir até lá, onde a gente tem. O bão, vai? O bão eu acho que fica mais rodando. Engraçado é pra me paquer esse negócio na mão Facão Mas eu acho que ali É bom se eu pôr um chinelo Agora que graça tem gente Pra punir, pra picar Com aquela menina